O casamento verdadeiro é só na igreja católica ou no civil serve? Cadê? Cadê a pergunta dele? É, casamento verdadeiro é só na igreja católica? Casamento no civil não conta? Conta. Antigamente o Estado, tá? O Estado era junto com... O Estado era junto com a igreja. O padre era como se fosse um juiz. Muitas vezes haviam julgamentos e esses julgamentos eram feitos com padres e juízes. Entendeu, menino? Mas depois houve a separação do Estado e da igreja. Então existe o casamento civil e o casamento católico. Pra Deus os dois servem. Opa, chegou aqui, meu amor? Que bom. É link isso aqui pra mim? Sim, senhor. Deixa isso aí que eu tô tomando, tá gostoso. Não, esse aqui tá fino. É bom? É bom. Isso é o quê, hein? Gengibre. Ah, gengibre, que maravilha. Não, é esse aqui que eu quero. Esse aí não. Então é o seguinte, preste atenção. O casamento hoje, a igreja evangélica, aceita o casamento só no civil. Então todo pastor, ele só casa a pessoa se a pessoa for casada no civil. Na minha opinião, o relacionamento estável também é um casamento. Veja aí, relacionamento estável, joíço de Assis. Viver junto, joíço de Assis. O cara é junto, 10 anos, junto. Pra mim já é casado. Antigamente, o casamento era na igreja católica, não existia cartório. O maior de todos os cartórios era a igreja católica. A igreja católica é fantástica. Depois que houve a separação, aí surgiam os cartórios. Aí hoje existe o casamento civil e na igreja. A igreja continua mantendo os seus registros e o civil também. Porém, juridicamente, só o do civil. Mas também com as leis brasileiras. O homem viveu um ano com a mulher na mesma cama. Então ele e ela já são casados pela lei brasileira. Muita gente não sabe disso. Mas é uma lei jurídica. Juridicar. Entendeu? Então é bom que se case na igreja. E é bom que se case no civil. E eu acredito também no relacionamento estável. Que é aquele relacionamento que a pessoa vive há mais de 10 anos. Eu conheço pessoas. Talvez eu esteja até me assistindo. Que são juntas 50 anos. 50 anos. Como ele já está ficando velho, ele ficou com medo da família tomar as coisas dele. E aí ele casou. Ou depois de 50 anos de junto. Podemos dizer que um casal desse não era casado? Então, assim, na minha opinião, o relacionamento estável é também o casamento. Pelas leis brasileiras também. Aí, no caso, o casamento hoje tem a parte jurídica, que é no civil, e tem a parte da igreja. Eu aconselho casado nos dois. Mas tem muita gente que eu conheço que é casado só no civil. Tem outros que também são casados só na igreja. O perigo de ser casado na igreja era, antigamente, eu quero dizer que não foi casado. Mas hoje não existe mais isso. Porque o jurídico hoje aceita fotos, filhos, endereço fixo. Um ano com a mulher já está casada. Já está casada juridicamente. É. Ela vai ter o mesmo direito de uma mulher casada no papel. Então, assim, para mim, casamento é quando o homem decide viver com a mulher e ser fiel a ela e ela é ele. Para mim, é um casamento. Mas, na formalidade, deve-se casar no jurídico e deve-se casar na igreja. Se for por questão de separação, é rápido hoje. Uma semana, tendo concordância, se separa. A questão também é a seguinte, existem maldições que só manifestam depois que a pessoa casa. Então, por isso que tem gente que tem medo de casar. Outros, às vezes, o marido não quer e a mulher quer. Porque eu creio que o casamento civil vale tanto quanto o religioso, pois a autoridade de Deus que levanta. O que é ligado na terra será ligado no céu. Certo? Certíssimo. Mas, no momento que a mulher vive com o homem, na mesma cama, fazendo a mesma feira, almoçando e jantando junto, para Deus eles já estão casados. Para Deus eles já estão casados. Agora, é bom que se casa no civil? É, para ter uma segurança jurídica, para os filhos. E nem a pessoa diga, não vou casar não, porque se eu me separar, a mulher leva a metade. Não se preocupe, ela vai levar de todo jeito. Porque, na justiça, foi junto mais de um ano, um ano. Um ano. E já é casado e pronto. Não tem como fugir, não. O que vale é você pedir a bênção de Deus, para que haja um casamento abençoado. O que vale mesmo é o que está escrito no papel. Silvia Salles. É, o papel é quem fala. Mas eu estou falando aí que, pelas leis bra-bra, zileiras, esteve junto, já está casado. Não tem como fugir. Agora, a nível de documentos, a nível de finanças, essas coisas. Então, para mim, o casamento na igreja vale, o casamento jurídico vale. Mas, para as leis, é bom que haja o jurídico. Mas, com essa situação, dessa nova lei que surgiu aí, não tem como fugir, tá? Não tem como fugir. Viveu junto, está casado. Mas, com essa situação... Agora, as pessoas ficam com medo de casar. Por que ficam com medo de casar? Porque tem medo de maldições. Porque tem gente que vive bem, aí, quando casa, fica brigando. Mas é uma maldição. É só quebrar a maldição e viverá bem. Tá bom? Então, se morar junto há alguns meses, a mulher já toma metade da grana do homem. Sim, já toma. Não precisa morar junto, não. É se provar que fez sexo com ela, um relacionamento estável durante um ano. Se ela provar, através de fotos, até papel de motel serve. Não tem... É que as pessoas não sabem. Inclusive, tem um papel no advogado que você, ao sair com a mulher, você manda ela assinar. Os caras que têm dinheiro, jogador de futebol, essas coisas, ele diz, não, é só uma saída, é só uma ficada, é só aquilo. Tem um papel que diz isso. Porque, se ela disser, não, eu saí com ele mais de seis meses, tem aqui a foto, tem aqui o zap, tem um não sei o que lá, o juiz aceita. Mas, se houver esse documento, ela está avisando que saiu com ele só para dar um estudo. Um estudo, é? Foi estudar a aerodinâmica. Então, assim, as coisas estão ficando muito cheias de leis, porém, essa lei aí beneficia a mulher. E o homem também, tá? Porque, se o homem sair com a mulher e provar que era homem dela, ele também arrasta dela. É. Seis meses já é união estável. Conceição aparecida. Sim, Conceição, eu digo um ano já para dar uma folgazinha. Mas você está certo, é seis meses. Porque eu não quis dizer seis meses para não assustar. Eu sabia disso. A gente fala um ano, o que é mais ou menos em torno de um ano. Mas é seis meses, já é comprovado. Mas aí, contar é uma coisa difícil, né? Mas Conceição tem razão. Ela diz que é seis meses. Certo. Então, existe um papel na advogada que o empresário manda a mulher assinar. Você vai sair comigo? Vamos para o motel Calango? Bora. Eu declaro para os dias dos fins que eu vou só estudar, dar, dar e só isso mesmo. Pronto. Tem um papelzinho. Até para jantar. Mas é um cara que tem muita grana, que fica com medo das negras tomar as coisas dele. É. Eu já vi isso acontecer, pastor. A pessoa vivia bem. Depois, oficializou, tudo deu errado. Isso aí é maldição. Quando tem maldição, acontece isso. Então, antes da pessoa oficializar, é bom que fale com o pastor de libertação. Porque tem um ritual que impede isso. Essa parte aí é muito séria. Muita gente me procurou mesmo. Pastor, vivi dez anos bem. Me casei, inferno. É um demônio que encostou. Aí, quando se oficializa, o demônio tem oficialização. Aí, ele ataca. Entendeu como é a coisa? É. Deixa eu ver mais. Então, é. Essa parte aí agora, do relacionamento, é assim. Mas isso não acontece com o pessoal mais simples. Simples mortais. Isso não acontece, não. Isso acontece com o quê? Com o empresário, com o doutor, jogador de futebol, artistas, pessoas que são baludas. Eles não saem com a mulher sem pedir que ela assine um documento. Tá? Porque algumas pessoas gostam de aplicar o golpe, né? Dizem que o cara bateu. Dizem que o cara... Tal, tal, tal. Veja aí na televisão que já deu o que falar, né? Já deu o que falar. Ele bateu em mim. Aí mostra o vídeo e ela bateu nele. Oxê! Como é? Ele bateu em mim. Aí mostra o vídeo e ela bateu nele. Gente que se corta com caco de telha. Tem muita gente, do céu, tá muito perigoso. Por isso que os caras estão com medo mesmo, tá? Eu não tiro a razão dos caras, não, tá? E das mulheres também. Porque se as mulheres for baluda e encontra um cafajesto, o cafajesto também faz a mesma coisa. Tive maior ingratidão com a minha nora. Então, a questão é, esse caso, no relacionamento, tem esses documentos aí. Eu tenho certeza que aqueles jogadores que tiveram problemas com mulheres, eles agora saem com outras mulheres. Mas eles saem com medo. Inclusive, eu estava olhando a cara de um jogador que teve problema e ele estava no meio de um bocado de mulher. Cada mulher linda, tudo agarrada com ele e ele com oi, Com medo. Com medo, porque a negra humilhou ele perante o Brasil inteiro, né? Então, ah, porque ele estava passando necessidade, tal, aí vai lascar o cara, é. Esses perigos existem para a mulher e para o homem, né? E parece que está aumentando, porque estão dando arma para nós se matar. Tem muita arma. Arma jurídica é o que mais tem hoje para as pessoas se prejudicarem um ao outro, né? É. Mas, na normalidade, né, eu tenho certeza que esses tipos de jogadores famosos, eles não saem com a mulher duas ou três vezes sem antes mandar ela assinar um papel. Né? É. Mas, assim, o amor existe ainda, né? Graças a Deus que o amor existe. Porque se a gente fosse seguir INGs e tal, e essas leis, a gente não se aproximar mais de ninguém, não, tá? E o cara admitiu, o cara é casado, tudo que ele fizer pertence à mulher também, tá? É. Bem, é admitir, né, que a mulher não é dona da metade, não, ela é dona quase de tudo, né? Sendo uma mulher boa, merece. A mulher boa, ela merece tudo, até a vida da pessoa. Mas a mulher ruim é danada, viu? Se ela pegar um, pegar no jurídico, aí lasca. Né? Entendeu? Olha aí. Aí os homens ficam traumatizados com isso. Tem homem ruim e tem mulher ruim. É porque a gente está pregando a santidade da mulher e a safadeza do homem. Tem homem safado também, tem homem muito ruim, tá? Vampiros mesmo. Tem homens vampiros. Agora os homens vampiros dão sorte, só arrumam mulher boa. Parece que os caras têm um tirocine, assim, quando o cara é ruim, só arruma uma negra boa, só arruma uma mulher boa que sustenta ele e ele ainda arruma dinheiro. Eu quero dinheiro para kingar, eu quero dinheiro para raparigar, e ela dá. Agora, quando o cara é bom, aí aparece uma sem futuro também. A jurisdição tem sido inflada de tantos casos forjados. Ah, são tantos casos forjados, né? A mulher se corta com caco de telha, se corta na frente da câmera. Aí diz que foi o cara que cortou ela. se não fosse filmada, hein? É. E isso é em todo mundo, tá? Todo mundo. Fulano, família nobre, dormiu com fulano com 17 anos, a fulana estava trabalhando de prostituta, agora diz que foi usada, tal. A confusão está grande. E isso afasta homens e mulheres. Se ela foi receber o dinheiro, aí o que pode fazer? é dançar conforme a música, né? Dançar conforme a música. E você que é casado, é casada, tenha cuidado com o golpe da barriga, né? Principalmente em homens. O cara diz, ó, vou dar uma namoradinha ali, e tal, e a nega está querendo pegar você. Né? É. E mulher, não seja besta, porque tem muito vampiro por aí. Tem muita gente boa. por isso que meus avós diziam, case com a filha da vizinha, porque você conhece. Né? Case com pessoas da parentela. Abraão não casava com parentela, porque conhece. Assim, supostamente conhece, né? Mas hoje, tem muito vampiro na internet aplicando golpes em mulheres. Tem muitas mulheres aplicando golpes em homens. Tem de todo tipo. Se a gente for olhar por isso, quem é solteiro não se aproxima de um homem mais, não. e tem uns que destrói a vida da pessoa. O caso de Conceição está falando aí, né? Mas destrói. Sabe o que é destruir? Por isso que a Bíblia fala destruidores de trono. Servem só para derrubar, né? Agora aí entra polêmica, um diz que é assim, outro diz que é assado. A gente não sabe o caso, né? Não sabe. Sabe que os dois vão perder. Porque os dois perdem, né? Mas se for citar casa, rapaz, a mulher é em Dubai, num hotel cinco estrelas, postando coisa. Então, aí acaba, o marido é para a rua, todo mundo vai passar fome, né? Assim, nos relacionamentos hoje, e as leis que estão colocando, todo dia entra lei, todo dia entra lei, tem até uma lei aí que se o cara chamar a mulher disso ou aquilo, no zap, cada xingamento é três mil reais. Você acha que a turma não vai usar isso? Cada xingamento é três mil reais. Então, meu amigo, não abriga, o cara paga duzentos mil. E eu já, a galera, casca de ferida e aproveitadora, né? Qualquer coisa de, ah, eu estou traumatizada para o resto da vida. E outra coisa, e aproveita, né? Pega no pé. Tem umas reportagens do Brasil Paralelo que fala sobre isso, tá? O Brasil Paralelo é profissional, né? É. Casar com o jeito que você conhece mais ou menos. Os judeus casavam muito com primos, com irmão. Vamos para a Bíblia? Tá na brimba! Vamos para a Bíblia? Ih! Isso é autoridade ou não? Abraão era irmão de Sara. As duas mulheres de Jacó eram primas de Jacó. Então, assim, eles tinham mais ou menos esse costume de buscar na parentela porque conhecia, né? Mas hoje não é mais possível a gente fazer isso, mas a gente prefere, assim, homem de outro mundo, homem de outro planeta, né? É. Tem muito aproveitador, muito cabra safado mesmo, viu? É. É mesmo, pastor, mulher boa, às vezes, não é valorizada. É verdade. A mulher é boa e o cara aproveita até o talo. Mas quando a mulher é ruim, ele anda no... Não é? É. E o homem ruim, o homem ruim, ele procura, ele acha a mulher boa onde tiver. Se tiver 30 mulheres, ele acha uma boa no meio, o homem ruim. É. Ele sabe que ele é ruim. Mas cadê que o homem ruim arruma uma mulher ruim? Cadê que uma mulher ruim acha um homem ruim? Não acha. A mulher ruim procura um homem bom para lascar. E o homem ruim procura uma mulher boa para lascar. Então, oriente seus filhos, preste atenção. Não é porque tem um cabelo, uma orelha, que todo mundo tem cabelo e tem orelha. Ai, que orelha. Sim. Mas toca na orelha dela para ver se ela não te lasca até o inferno. A Bíblia fala que existem coisas pior do que a morte. O que é pior do que a morte? Mulher ruim. E homem ruim. Está na Bíblia. É pior do que a morte. O cara morre ali na míngua. Olha, você já parou para pensar no que a Bíblia está dizendo? Existem homens e mulheres que são piores do que a morte. Hã? É. O Brasil Paralelo é um site que eu respeito muito. Eu tento até me inscrever nele, mas não consigo me inscrever porque ele não diz como é que se inscreve. Se inscreva, se inscreve, a gente não consegue. Mas é um cara centrado. É um jovenzinho lá do Paraná, Rio Grande do Sul, centrado os caras. Aí os caras também falam a parte oculta do feminismo. E eles falam com propriedade. São doutores. Então, você dá uma olhadinha aí nesse Brasil Paralelo que eles falam e eles têm costas quentes. Ou seja, eles falam e eles podem falar. Então, que Deus te dê um rumo, você que é solteira. E chega uma hora que você não tem que ter medo do jurídico, não. Você casa com a mulher e vai dividir a vida com ela, mas dividir literalmente. Agora, se a mulher representa uma ameaça para o homem, o homem vai afastar dela. Se o homem representa uma ameaça para a mulher, a mulher também vai afastar dele. Então, essa parte aí é uma parte muito importante. Quando nós representamos uma ameaça, não é? É. Mas o... ... ... ... ... ... Ele até mandou um vídeo para mim, mas eu não consegui abrir aqui no e-mail. Eu vou tentar abrir novamente, porque eu não tive tempo ainda. Mas tem um vídeo com a história completa, não é? Dessa parte aí. É muito bom mesmo, pastor. É verdade. A paz, pastor. Amém. Então, assim, conflito sempre teremos entre o homem e a mulher. Mas o homem é bom para a mulher e a mulher é bom para o homem. Né? E graças a Deus que... Até agora, essa é a forma que Deus usou para nós nascer, né? Você é filho de uma mulher que é filha de um homem. Não importa quem seja, né? Mas essa briguinha só interessa uma pessoa, o diabo. Aí a mulher vai virar uma super empresária, rica, poderosa e sem macho. O homem rico, empresário, sem mulher, sem filhos, sem nada. O que o diabo quer? A riqueza não está só no patrimônio financeiro. A riqueza está na família. Quem tem uma família é rico. Você está entendendo? Não importa se anda de jumento. mas aí... Agora eu fico incrível. Eles querem mais leis. Tomem leis. Tomem leis. E os índios que não têm leis vivem bem. No meio do índio não existe estuprador. No meio do índio não existe muito difícil haver feminicídio. No meio do índio não existe a fuleiragem que existe no nosso meio. E o índio não tem lei. Assim, não tem lei escrita. Índio não é isso não é aquilo não é aquilo não é aquilo não é aquilo vai se lascar se fizer vai se lascar se fizer não tem isso. Entendeu? É autoridade. Nós criamos as leis e as leis são boas. Mas está havendo excesso de leis eu acho. Mas como é que nós com tanta lei tem tanto ladrão você não vê numa tribo indígena um índio roubando o celular do outro um índio dando um tiro na cabeça do outro porque queria roubar uma flecha na nossa sociedade é tanta lei de vez em quando um cara dá um tiro na cabeça do outro por causa de um celular uma namorada um namorado tá? Então não é excesso de lei é alguma coisa que está havendo errada tá? É eu acredito também viu Conceição Conceição diz para mim feminismo e machismo é uma maldição eu acredito tanto um quanto o outro eu acredito que nós precisamos um do outro né? Até parece que as leis que está atraindo escrito que está escrito é para pensar é Fatma Tembo diz Fatma Martins Tembo até parece que as leis atraem o que está escrito sim sim ó vai para uma tribo de indígenas quantas indígenas são assassinadas pelo marido não tem cabaré cabaré dentro da tribo não tem cabaré as meninas é tudo peladinha em casa é tudo virgem as meninas olhando para as coisas do cara o cara olhando para as coisas das meninas não existe assim eu vou roubar o celular do outro índio não tem não tem índio de cavalo roubando o outro e dando um tiro na cabeça do outro ex-índio atrás de ex-índia parece que a nossa sociedade quer ser melhor do que o índio mas parece que é pior que quanto mais lei tem mais problemas tem lei disso lei daquilo lei disso lei daquilo aí parece que o inferno se levanta não pode isso não pode aquilo não pode isso não pode aquilo não pode isso não pode isso não pode aquilo e os caras passam dia e noite só fazendo lei tome lei tome lei tome lei não pode cagar não pode mijar não pode olhar não pode olhar para a bunda imagina só uma lei dessa na tribo do índio o índio não pode olhar para a bunda da índia mas todo mundo com as bundas para fora a índia o índio não pode mostrar aquilo mas o índio vive com aquilo lá de fora e nem por isso existe a chamegaja raparigaja problemas tem porque todos os homens são pecadores mas a civilização indígena às vezes dá de 10 a 0 na gente às vezes os índios são mais civilizados que a gente a gente precisa de tanta lei para não arrancar uma árvore tanta lei tanta lei tanta lei tanta lei a gente vive cagado de lei e cagando agora parece que essas leis também são utilizadas por pessoas de má vontade tá o diabo é legalista e vê o caso do cara que botava detergente no chão e caía para processar o dono do supermercado aquilo é um endemoniado rapaz ela fez isso várias vezes mas teve um dono lá que botou uma câmera aí viu ele lá botando lá o detergente aí dava a volta e caía ai caí caí isso mostra como é perigosa a nossa sociedade isso mostra gente que tem muitos aproveitadores que bastam na lei para ele lascar você entendeu não existe uma lei índio não olhe para a bunda da índia eles olham mas não estão nem aí o índio se o cara pegar uma índia dentro do mato eles vivem dentro do mato né é ele já andava nus sem putaria é quando o cabral chegou no Brasil não tinha cabaré não tinha putaria tinha as safadezas que todo mundo tem mas não eram essas coisas todas não chegou a sociedade branca começou a ver cabaré raparigagem putaria tanta lei tanta lei tanta lei tanta lei tome lei não lei então vamos fazer mais lei vamos fazer lei assim você pode cagar você pode mijar não mije assim não cague assim então é tanta lei né e tem gente que ganha milhões só para fazer lei tome lei tome lei tome lei tome lei tome lei tome lei e as pessoas estão muito ofendidas uma com a outra a mulher estava na televisão acusando o cara que estava no trem e o cara estava filmando ela sentada na cadeira e o cara disse não eu estava usando o celular mas estava filmando ela não sim mas se filmasse era um ambiente público mas ela não pode ela estava pelada não ela estava vestida mas o celular estava para o lado dela mas daqui que prova ele estava filmando ou não estava filmando mas ela tentou aplicar não tentou? aí aparece com o vítima né? é é tem putaria que aprenderam com a nossa sociedade cachaça índio que fica bêbado antes não ficava né? é parece que as leis atraem né? elas servem para alguma coisa mas também demais se tornam uma prisão né? se tornam uma prisão imagina só todo casal briga às vezes o cara brigando manda a mulher se lascar aí o que a mulher deve fazer? vai se lascar você mas imagina se isso for no zap ó meu marido mandou me lascar 3 mil reais aqui ó meu marido disse que eu era isso 4 mil reais lascou velho acabou o relacionamento o cara então eu pago mas não quero ver você mais nunca né? então assim parece que a gente faz umas leis para perfeitos é como se aquelas pessoas que fizessem a lei fossem perfeitos numa putaria dessa que é o mundo o mundo é cheio de com problema né? é tinha ex-mulher boa o que é ruim é minha sogra o Flávio está dizendo né? é então a questão é assim que a gente aprenda a lidar com o mundo que a gente vive todos os dias se benza em nome do pai do filho do Espírito Santo de Deus amém me ensina a viver senhor porque tem a maldade de gente ruim e tem a maldade de gente boa tem gente que é boa mas se você facilitar ele creia em você todo viu? nem a metade não então você tem que não vacilar todo o tempo tem seus medos e seus prazeres diz a canção você não vacile seja legalista também é o jeito seja legalista né? o pastor tem uma grande igreja e de lá tem um o cara chegou e disse pastor deixa eu colocar um fiteiro aqui dois um deixou se lascou teve que pagar quase 300 mil reais o outro disse não deixe não mas pastor sou um homem de Deus como é que sim mas se você encostar o fiteiro aqui você não tira mais nunca sim mas sou uma pessoa boa quem garante né? entendeu como é a coisa? vigiando sempre tendo cuidado porque existem agora os crimes de opinião crime de opinião é se você tiver uma opinião não pode existem crimes de opinião isso está aumentando tá? daqui a pouco se você disser se você me chamar de gatinho ai pastor você é um gatinho não gatinho é sim ou não sim ou não agora é o animal né? oh animal está fazendo um show isso tem uma orquestra tem alguém orquestrando por trás disso tem jogador se amostrando né? olha logo no campo de futebol que era xingamento em cima de xingamento você nunca foi no campo de futebol? aí agora existe o crime da opinião se você chamar outro de gatinho aí o cara vai dizer que qual é o gatinho? chamar a mulher de coelhinha vai dizer ah, está dizendo que eu tenho a orelha grande mas pode me chamar de jumento porque eu admiro o jumento tá? é então assim ou agora virou bicho você não pode chamar ninguém de passarinho de gatinho isso está aumentando 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 sabe não? a coisa não chama ninguém de nada então assim vivermos em uma censura mediática sim você não pode mais pensar pastores não podem mais pregar na igreja abertamente se o pastor pregar e alguém gravar entendeu? alguém faz uma pergunta ao pastor o pastor não pode dizer a opinião dele em algumas coisas porque a coisa está se limitando 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 aonde é que a gente vai parar não sabe mas você tem que obedecer ao leão o rei diz que o rei o perigoso é o rei entendeu como é a coisa? você não pode ter opinião alguém pode fazer alguma coisa na frente da tua casa fazer tudo você não pode ter opinião né? é então as coisas estão aumentando mas em meio a isso tudo Deus ainda está Deus habita na terra o diabo está na terra está o mundo já de uma lei está mas Deus também está então queremos Deus queremos que não precisa de uma lei para a gente obedecer a gente obedece sem lei né? é tem um país que se falar que o homem é careca será visto como assédio e é eu acho que se fosse na época de Ruth que Ruth descobriu os pés de Boaz né? Ruth estava chamando Boaz para transar a Boaz iria processar Ruth entendeu? não tem lá que a sogra disse vai dorme perto dele e de manhã tu descobre os pés dele e se descobrir os pés naquela época era vamos eu estou afim então se fosse naquela época hoje aí Boaz dizia tá entendendo? entendeu como é a coisa? é então lembre-se que o inimigo é extremamente legalista só para te lascar mas Deus está na terra né? é hoje dar bom dia sim é perigoso pois pode ser interpretado como assédio sim Flávio sim é eu disse não eu vou ouvir o que esse pessoal está falando eu passei um dia inteiro assistindo vídeo de feministas de mulheres que falam as suas doutrinas né? no final do dia o senhor me mandou comprar pão eu fui comprar pão eu não dei bom dia nem a menina da padaria dei não eu fiquei tão assim e elas oh mal e tal eles estão de olho em você eles querem aquilo eu me senti um monstro e aí eu não dei bom dia na menina da padaria não não dá bom dia a ninguém é aí eu disse epa epa peraí eu passei o dia a gente tem que saber qual é o argumento das pessoas né? eu quero saber o que elas pensam aí comecei a ouvir né? homem não sei o que lá homem tem até a história do Frankenstein que o homem tem que ser mudado o ser humano tem que ser mudado tem que ser um Frankenstein aí tem um livro do Frankenstein né? que foi feito pela feminista então eu comecei a estudar eu estava querendo assistir esse filme do Brasil Paralelo mas eu uso vários e-mails eu não consegui eu abri no outro e-mail depois eu vou ter que usar no outro e-mail eu tenho que dar uma olhadinha para ver o que eles dizem né? o pouco que eu vi eu notei que os caras tem propriedade né? mas a menina disse eu cheguei lá como ela não disse bom dia eu também não disse me dê cinco pães e dois peixinhos obrigado fiquei seco foi por quê? eu quero fazer bom dia ela hum ela quer me comer ai não a Maria está entendendo comer a coisa? então isso vai agravar no final dos tempos vai aumentar muito mais tá? não é assim que o anticristo dominará? através de regras e leis né? você acha que o anticristo vai dominar como? então que Deus nos dê sabedoria agora todo o tempo tem essas coisas tem o tempo da idade média todo o tempo tem esses treco-trecozinho o que você tem que fazer é acreditar em Deus e obedecer né? por isso que é importante o tu-ti-ti-tu-tu-tu é muito importante a questão de você votar tá? você acha que não é importante não? né? depois podemos até falar sobre isso tá? é então que é então assim cada época tem suas suas leis suas regras você tem que obedecer se não obedecer é creio em você já era fuit acaba tá? é agora uma situação feita como aquela do famoso que a a famosa tenta destruir de todo jeito e acabou com ele você acha que os outros famosos não olham não? hã? olha tá entendendo? aí qual seria a solução? a bíblia diz por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfria então o cara não tá nem aí meu irmão não tá nem aí por isso que às vezes ele tá andando no ônibus tem uns cabra sentado e arrulha em pé e os cabra não dão lugar mais aí eu fiquei pensando por que eles não estão dando lugar? não é direitos iguais? hã? direitos iguais fica em pé então assim eu fico vendo que tá havendo uma doutrinação um afastamento progressivo de um contra o outro esses casos da mídia a mídia dando margem e aumentando a briga feia da molesta milhões sendo envolvidos e milhões de reais de dinheiro de dólar os caras que tão fora ficam tudo de olho aí tem a história do cavalo o dom cavalo tal essas histórias são histórias não comprovadas que levam dinheiro né? é então ah fulano vai dar um cavalo pra fulano pegar viu a conversa aí? o cara vai dizer não vou querer mais secretária não agora é um secretário né? é é um colocado contra o outro eu acho que Deus tem a misericórdia de nós porque um passamos do outro tá? eu tenho que me lembrar que eu tenho minha mãe que é mulher e tenho que lembrar que eu tenho meu pai que é macho os dois tinham conflito? tinha mas graças ao casamento dos dois eu estou aqui você também né? mas se dividir um pra um lado e o outro pro outro né? mas você tem que dançar conforme a murga como diz Chiquinho dança conforme as músicas e obedeça tá? e veja e veja em quem você vota pra não votar no inimigo né? tá entendendo? e a orar sempre pra que Deus dê paz a todos os reis da terra porque os reis da terra é quem comanda tudo você disse que não obedece ao rei da terra? não obedece sim se o rei da terra mandar você tem que fazer senão você perde seu emprego você perde tudo então você tem que obedecer ao sistema e tem muito cuidado pra não ser comido e engolido por ele acaba do dia pra noite tá? o sistema for contra você né? ok?